Aninha, já que você está tão pensativa, eu vou te dar uma pergunta para responder. O que professora? Se eu te der dois cachorros, mais dois cachorros, com quantos cachorros você vai ficar? É seis. Sim, é seis. Não, eu vou repetir novamente a pergunta. Se eu te der dois cachorros e depois mais dois cachorros, com quantos cachorros você vai ficar? Eu entendi, professora. Sim, são seis cachorros que eu vou ficar. Não, eu vou fazer a pergunta de outro jeito porque talvez você entenda. Se eu te der duas maçãs e depois mais duas maçãs, quantas maçãs você vai ter? Maçãs são quatro, professora. Isso! Finalmente! Agora vamos voltar na pergunta dos cachorros. Se eu te der dois cachorros e depois mais dois cachorros, quantos cachorros você vai ficar? Cachorros são seis. Seis. Mas da onde é que você tá tirando seis? Porque eu já tenho dois cachorros em casa. Se eu ganhar mais quatro, eu vou ficar com seis. Oh, não! Oh, não! Oh, não!